O poder do pecado reinou Inimigo de Deus eu nasci Um miserável Só as trevas aqui eu amei Nada em Deus desejei ou busquei Trevas eu era Sim, graça eterna e soberana me alcançou Chamou-me, buscou-me A graça superabundo Nada em mim para Deus desejar Nada em mim para Deus ter prazer Trevas eu era Meu caminho foi escuridão Amém Deus, tua palavra diz que o poder da tua palavra é como um martelo que despedaça a rocha E na maior parte do tempo Deus é assim que nós precisamos Senhor Deus, tua palavra em nossos corações Que ela penetre naqueles recantos escuros Onde o engano, Senhor Deus, costuma se esconder E Senhor Deus quebre, deixa a luz entrar e exponha Oh Deus, ainda que isso não seja confortável Nós não precisamos, Senhor Pai Para, Senhor Deus, sermos conduzidos no campo de batalha De coisas confortáveis Nós precisamos de coisas verdadeiras Coisas que nos despertem Coisas que nos façam, Senhor Pai Úteis para ti Para os nossos irmãos E para que nós possamos viver para tua glória Que cada um de nós, Senhor Deus, desenvolva Aquilo que é fundamental para vivermos para ti Um coração tenro, macio E uma pele grossa, Senhor Pai Para vivermos num mundo mau Enquanto vivemos, Senhor Deus, ligados a ti A beleza de quem tu és Que essas duas coisas aconteçam nesta manhã Em nome de Jesus Amém Uma das maiores tragédias do cristianismo É o coração dúbio É você temer a Deus e os homens Ninguém pode viver de maneira pura Dessa forma Sem mistura E poucas pessoas São um exemplo Do que é ter uma mente só Não uma mente dividida Um coração dúbio Do que Daniel E nós queremos meditar rapidamente Em Daniel 6 Nós temos meditado tanto Sobre oração, oração E dificilmente você vai encontrar Um exemplo prático Mais adequado para nós E que destrói todas as As racionalizações Do que Daniel Eu queria meditar no capítulo 6 Eu não vou ler todo De 1 a 13 Você está falando que Babilônio, o grande império Babilônio, tão grande Que precisava de 120 príncipes Para que o Dario Pudesse governar o seu grande império Ou seja, 120 pessoas Que estivesse tratando de Nas várias províncias Que aquele grande império Tinha Dos problemas econômicos Dos problemas políticos Dos problemas militares Então 120 pessoas Então 120 pessoas Cada um cuidando de parte Desse grande reino E Dario achou por bem Mesmo assim Ele não teria como governar Se reportando a essas 120 pessoas Então ele pegou 3 pessoas E colocou como governadores Como presidentes Em algumas versões Sobre esses 120 Então 120 príncipes Se reportavam a 3 presidentes Sobre problemas políticos Econômicos Bélicos Enfim, todos os problemas Que um grande império Pode enfrentar E um desses 3 Era Daniel Só que a Babilônia disse Que no capítulo 6 Que Daniel se destacou tanto Era alguém que tinha Um trabalho tão excelente Servir a Deus É ser excelente Em qualquer trabalho Que a gente desenvolve Não importa se nós somos médicos Trabalhamos no banco Nós somos excelentes Ou seja Nós nunca vamos fazer Só o que precisa ser feito O mínimo necessário Nós trabalhamos Como o apóstolo Paulo diz Como se fosse para Deus É o máximo Nós somos Os olhos das pessoas Estão sobre nós A Babilônia disse Que Daniel se destacou tanto Tratando com esses 120 príncipes Entre esses 3 presidentes Dos quais ele era 1 Que Darim chegou à conclusão De que Daniel tinha que ser O presidente Que ele tinha que ser colocado Em vez de ser 3 Daniel sozinho Teria que estar Sobre todo o reino E Darim então Se reportaria só Daniel se reportaria a Darim E Daniel seria a pessoa Mais importante da Babilônia Fora o imperador E isso gerou nas pessoas Aqueles dois Outros presidentes E os príncipes Ficaram com inveja de Daniel Porque esse lugar de honra De riqueza De poder Desse grande Um dos maiores impérios Que o mundo já viu Esse império Se não fosse parado Na Grécia Hoje nós éramos tudo De uma outra cultura A nossa cultura greco-romana Ocidental Teria sido outra Se não houvesse Aquelas batalhas Que viraram filmes Famosos De um exército gigantesco Persa Contra poucos Espartanos E gregos Que de alguma maneira Parou a máquina Gigantesca Do império persa É sobre isso Que Daniel estava Então eles fizeram isso Só que eles chegaram À conclusão Que não havia nada Na vida de Daniel Tanto Tanto poder Nada na vida dele Que eles pudessem dizer Olha, ele não faz direito Ou então ele não é honesto Ou então ele não dá o máximo Então eles não conseguiam Achar nenhum defeito Em Daniel Para fazer uma intriga Que eles queriam Com o imperador Então eles chegaram à conclusão A única maneira De nós pegarmos Daniel É nós A gente fazer alguma coisa Em relação ao seu Deus É alguma coisa Em relação Ao seu compromisso Porque eles percebiam Em Daniel Apesar dessa excelência No que ele fazia Esse compromisso Inabalável Com Deus Então o nome Daniel É a junção de três Sílabas Lá no hebraico A gente vai fazer aqui No português Para vocês terem a ideia Dan é juiz Esse I do meio É meu E El é Deus É isso que o nome dele Quer dizer El de El Shaddai Então O nome de Daniel Quer dizer Deus é meu juiz Esse é o significado Do nome de Daniel Poucas pessoas Graças A Deus Quando a gente pode viver De acordo com aquilo Que a gente diz que é Se alguém viveu De acordo com aquilo Que disse que era Ou que o seu nome Por exemplo Expressava Essa pessoa Daniel Esse nome Expressa a gente Que ele é Nós sabemos Que ele foi tirado Da sua casa Da sua mãe Do seu país Da sua língua Com 15 anos de idade Ou seja Ele não teve tanto tempo Assim Para ser instruído Pelos seus pais Teve 15 anos E é com essa bagagem Que ele ia ser Criado Nesse ambiente E chegou até esse ponto Onde ele estava E ele viveu Uma vida Daniel Que gritava A verdade De que Deus Era o juiz dele Ou seja Que Deus E não o homem Era o juiz De Daniel A vida de Daniel Dizia Olha Meu juiz É Deus Não é Dario Não é Nabucodonosor Antes dele Não é Belsazar Antes de Dario Todos esses Grandes imperadores Colocaram Daniel Em uma posição Excelente Mas A vida de Daniel Gritava o tempo todo Dario Não é o meu juiz Nenhum desses homens Poderosos Deus é o meu juiz Outras palavras A vida de Daniel Foi centrada em Deus E a vida de Daniel Foi edificada em Deus E a sua maneira De olhar o mundo Era encharcado de Deus Você vai prestar atenção De que nada que Daniel Olhava Era sem estar Pensando em Deus Sabe Muitas das vezes A gente acha que a gente É servo de Deus E professor Servo de Deus E trabalhamos no banco Servo de Deus E médico Servo de Deus E advogado Isso não existe na Bíblia É óbvio E Daniel Tinha uma vida Encharcada de Deus Ele não conseguiu olhar Para nada Sem estar com Deus E essa vida Se manifestou Na maneira com que ele comeu Na maneira com que ele Escreveu o seu livro Na maneira com que ele Exerceu as suas funções Na maneira com que ele Interpretou os sonhos E na maneira com que ele orou Então por exemplo Quando você pensa Como Daniel escreveu o livro O seu livro Você vê que A visão de Daniel Ao escrever o seu livro É totalmente Encharcada de Deus Tomem por exemplo O início do capítulo 1 Verso 2 Daniel fala sobre A queda do rei Jeoaquim Que era rei Quando ele era Adolescente E quando Nabucodonosor Tomou Judá Tomou Jerusalém O reino Do sul E ele quando descreve isso Ele não descreve assim O poderoso Nabucodonosor Com seu exército Com seu poder Tomou Ele descreve assim O senhor entregou Nas suas mãos A Jeoaquim Rei de Judá E uma parte dos intestinos Da casa do senhor E os levou para a terra Ele disse Deus fez isso Não foi Nabucodonosor Que conquistou Jerusalém Deus entregou O nosso rei Nas mãos De Nabucodonosor Ele viu os grandes eventos Políticos Dessa forma Ele fala Da mesma maneira Que você tem algo E dá para alguém Ele disse Foi assim Deus entregou Jeoaquim Nas mãos De Nabucodonosor Deus coloca Imperadores Deus depõe Imperadores A visão dele Quando ele olhava Para a história Era uma visão Encharcada de Deus Você vai ver Que os grandes eventos Políticos Ele sempre descreve Da mesma forma No capítulo 12, 21 E 37 No capítulo 5, 18 A vida de Daniel Então era encharcada De Deus Da maneira Com que ele comeu Outro exemplo Disso É quando ele foi escolhido Entre os que foram Retirados De Jerusalém Levados Cativos E ele foi escolhido Para servir Ao rei E foi então Educado Em toda a arte E ciência Da Babilônia Mas ele achava Que tudo era Uma questão de Deus Então Daniel 1, 8 Ele diz assim Daniel resolveu Que ele não ia Se contaminar Com o alimento Rico do rei Ou com o vinho Que ele bebia Então Daniel Estava sempre preocupado Eu estou diante De Deus É isso que a Babilônia Chama de piedade É viver uma vida Diante dos olhos De Deus Corandel Ou seja Diante da face De Deus Tudo que eu faço Não tem uma hora Da vida que eu sou espiritual E tem uma vida espiritual E uma hora que eu não tenho Eu faço tudo Diante da face De Deus Então você vê Todos os assuntos Daniel olhava Do ponto de vista De Deus Quando chegou lá No palácio A comida que as pessoas comiam O estilo de vida Que eles viviam Ele disse Isso não está de acordo Com o que Deus quer E Deus era o seu Como o seu nome Expressa Deus era o seu juiz Ele não pensava Mas o que Nabucodonosor vai fazer O que vai acontecer comigo Não, não Essa é a posição Na mesma maneira Quando Daniel Interpreta sonhos Você vê que no capítulo 12 Versículo 28 Ele diz Há um Deus no céu Que revela os mistérios E ele fez saber Ao rei Nabucodonosor O que há de acontecer Nos últimos dias Ele dá todo o crédito A Deus Ele não diz Não, eu tenho uma experiência Eu sou bom Nisso é uma coisa De interpretar sonho Eu tenho uma certa sensibilidade Não, não Ele dá todo o crédito A Deus Nabucodonosor É Deus que faz isso E porque era Deus Que fazia aquilo Ele falava as coisas Mais difíceis Para as pessoas Mais poderosas do mundo Independente Das consequências Por exemplo Para o filho de Nabucodonosor Belsazar No capítulo 23 Ele diz Bebeste vinho neles Nos cálices Que eram do templo De Jerusalém Além disso Deste louvores Aos teus deuses De prata De ouro De bronze De ferro De madeira E de pedra Que não veem Não ouvem E não sabem Os teus deuses São nada Ele está falando isso Para o imperador E diz assim Mas o Deus Em cuja mão Está a tua vida Ou seja Belsazar A tua vida Está na mão De Deus Ele está falando Para o cara Mais poderoso Do mundo E de quem São todos Os teus caminhos A ele Tu não glorificastes Por isso Tu vais morrer Foste pesado Na balança Daniel era encharcado De Deus Em tudo Que ele fazia Ele tem Deus no centro E não os grandes Reis E poderosos Reis Nabucodonosor Belsazar Dario E ele sempre age assim Daniel tinha Deus Como seu juiz Por isso ele tinha Uma visão de vida Encharcada Com Deus E isso chegou Aonde nós queremos Chegar hoje Que esse é o caminho Pelo qual a sua vida De oração Foi firmada Nós pregamos Várias e várias Mensagens sobre oração Nos últimos meses E esse exemplo É um dos melhores Essa vida Tão consistente De Daniel Aquilo que ele falava Ser servo de Deus Era totalmente consistente Com o que ele fazia Trabalhando Orando Interpretando sonhos Sendo presidente Tomando decisões políticas Econômicas E militares Então Ele estava interessado No pensamento De Deus sobre tudo Muito mais do que No pensamento De Nabucodonosor Do pensamento Daqueles que diziam O que você devia fazer Para uma gestão De carreira Ele estava Charcado de Deus Eu espero que nós Em Jardim da Luz Em tudo que a gente faça Pregue A nossa oração Tudo que seja importante Seja O que Deus pensa Sobre isso O que Deus diz A respeito disso Que isso seja Verdade da gente Como igreja E seja Verdade tua Em todos os caminhos Da vida Nunca ter Nunca ter Um lugar Onde você olha O que o mundo Está fazendo O que as pessoas Da minha idade Fazem O que elas pensam Isso é tudo Irrelevante Então Para Daniel Isso significava o que? Ousadia Na oração Uma oração Desafiante A todo o pensamento Da cultura dele E disciplina Se o que Deus pensa É muito mais importante Do que o que o mundo pensa Então vou ler mais a Bíblia Do que ler As notícias Ou ler a opinião De alguém sobre a vida Se o que Deus diz É muito mais importante Sobre a alma humana Eu vou ler O que Deus diz Sobre a alma humana E não vou estar muito impressionado Com o que um homem qualquer Disse sobre o que é A psique A psicologia humana Se o que Deus pensa É muito mais importante Sobre tudo Eu gasto grande parte Do meu tempo Querendo saber O que Deus sabe O que Deus diz Sobre as coisas E se o que Deus diz É muito mais importante Eu quero estar Os seus pés Em oração Muito mais Do que Diante de qualquer outra coisa Então você vive A sua vida Pela oração É isso que Daniel Fez na sua vida Consistente Agora Lembre que ele era Um grande político Ele era um homem Atarefado Você tem Atarefado Eu sei que você acha Que o seu dia é cheio Mas você não governa Um império Você não tem que tomar As decisões políticas Que vão Ter ressonância mundial Amanhã Você tem Você tem alguma decisão Hoje para tomar Que vai Mudar o curso Do ocidente Você tem alguma decisão Econômica Que vai Mexer com a economia Do mundo Hoje Não tem Você tem Você tem Você tem a responsabilidade De tomar uma decisão Militar Que vai envolver A movimentação De exércitos E pelejas E tudo isso Tendo que ter Uma decisão Sábia Todo o tempo Você imagina Quanta coisa Daniel tinha que fazer Se 120 governadores E príncipes Tinham que se reportar A ele Você tem ideia De como a vida dele Era cheia E você vê Você pode tomar Algumas decisões Por dia Que se der errado Não vai acontecer nada Mas imagina você Tomar uma decisão Errado Que se der errado Milhares de pessoas Morrem A próxima colheita Não vai acontecer A economia Vai cair No caos Essa é a pressão E esse é o tempo Que Daniel tem O tempo dele É um tempo Que tem que Ser suficiente Para tratar De todas essas coisas Todos os dias Decisões Cruciais Porque muitas pessoas Dizem que Partem do princípio E acham Que a vida de oração Não dá muito tempo No nosso mundo Na nossa vida A gente tem a vida Muito agitada Muitas responsabilidades E a gente acha Que quem pode Gastar mais tempo Com oração Quem sabe É o pastor Alguém que tenha mais tempo Mas não um homem Como Daniel Por exemplo Um homem que está Governando o mundo Um homem que Política Economia Guerras Está tudo Na sua agenda Diária Então essa é uma maneira Totalmente fútil De pensar sobre oração Daniel foi mais imerso Na vida secular No sentido De ter que resolver Problemas Imensos De todo O mundo Do que você Em toda a sua vida Em toda a sua vida Talvez você não tome Uma decisão Tão importante Quanto a que Daniel Tinha que tomar Todos os dias E o que Daniel Pensou E o que ele fez É É Mostra O que importava Mais na vida dele Essa posição Gigantesca Esse poder imenso Essa riqueza Inimaginável Para nós Que ele tinha acesso Esse reino Os jardins da Babilônia Eram das sete maravilhas Do mundo Então Daniel Vivia consultando a Deus Ele em vez de fazer isso Orar menos Ele orava mais E esse texto Que nós vimos É incrível A ousadia A disciplina Da vida de oração De Daniel Sempre que você falar Que no dia não deu para orar Lembra de Daniel Faz isso Lembra se você tem As responsabilidades Que ele tem Que ele tinha Lembra se as pressões Uma coisa estava errada Que o rei podia mandar matar ele As pressões Sérias Que estavam Sobre ele E Ler sobre Daniel Enche meu coração De ser Corajoso em oração E ousado em viver Para Deus No nosso mundo E me enche de desejos Todos os dias De ser disciplinado Em oração Você vê que tudo isso É só uma questão De realmente ser disciplinado Sobre o que mais importa Se Daniel conseguia Três vezes por dia Um tempo para orar Não é Por falta de tempo Que você não faz o mesmo Se Daniel conseguia Dirigindo um império Viver uma vida Consistente de oração E uma vida Lá Quando ele não estava orando Consistente Com o que ele era Numa vida Encharcada de Deus Então Agora Eu não quero ser Uma água viva Espiritual A deriva No mar Do sentimentalismo Quando a onda Está boa Eu oro muito Quando a onda Está ruim Eu não oro Quando as coisas Vão para um lado Que me ajuda a orar Eu oro Quando não Eu não oro Eu não quero ser Elevado por Emoções E estar lá embaixo Eu quero ter essa vida Disciplinada A minha esperança É que Lembrar de Daniel Sempre Faça você lembrar Quem você é Diante do mundo E diante de Deus E Veja a resposta Surpreendente de Daniel Com o decreto de Dario As pessoas procuraram Darín E falaram o seguinte Darín Vamos fazer o seguinte Os caras Que queriam derrubar Daniel Eles descobriram Olha Só uma maneira De pegar Daniel É pegar algo Em relação ao seu Deus Ele é inflexível A vida dele É centrada em Deus É encharcada de Deus Quem deram Os nossos amigos No trabalho Em todos os lugares Na universidade Num bairro Pensar assim Essa pessoa É encharcada de Deus Só um problema Que você vai pegar É a respeito de Deus Porque o resto A vida dela É íntegra E encharcada de Deus Então Eles Eles pensaram Vamos fazer o seguinte Eles convenceram Daria A fazer Uma lei De que durante o mês Todas as pessoas Não pudessem orar A nenhum Deus Só a Dario Não pudessem prestar A adoração A mais nada A não ser Ao grande imperador E sobre a lei Dos medos e dos persas Mas agora O império é maior O de Nabucodonosor Era gigante O de Belsazar Mas agora Esse império Se ampliou Com a conquista De Dario Ele se tornou maior E a lei Dos medos e dos persas Não podia Ninguém Depois que era A lei assinada Nem o rei Podia Nem o imperador Podia voltar Atrás O imperador Gostou da ideia De ser homenageado Dessa forma Mas tudo isso Era só para pegar Daniel Em outras palavras A vida de oração De Daniel Era tão conhecida Tão estabelecida Como parte Do seu caráter Que os inimigos dele Pensaram A única maneira De pegar Daniel É mexer na vida De oração dele Porque nós vimos Como ele Nada Nada do que aconteceu No império Esse tempo todo Os problemas políticos Os problemas econômicos Os problemas militares Fez ele deixar De ter o seu tempo De oração Então essa é a coisa Que nós temos Para pegar ele Então o verso 10 É simplesmente De tirar o fôlego Porque eles Mandaram fazer A lei Quem pedisse E orasse Qualquer coisa Que não fosse A dario Seria jogado Na cova Dos leões Não era Mas ia ser Envergonhado Em público Ia ser levado Na praça E todo mundo Ia rir de você O que as pessoas Hoje em dia Na nossa sociedade Em que mais sensível Que existe Seria o calmo Alguém rir de mim Fazer um bullying De mim Seria horrível Eu ia morrer Psicologicamente Eu não suporto Não ia fazer isso Com Daniel Uns memes dele Na internet Sabe Ele ia ser jogado Na cova dos leões Leões Famintos E você vê Você tem a percepção Do que é a vida De oração de Daniel Como ela foi ousada Desafiadora E disciplinada O versículo 10 É de tirar o fôlego Daniel pôs Quando soube Que o Edito Estava assinado Entrou em sua casa Ora Havia no seu quarto Janelas abertas Em direção a Jerusalém E três vezes ao dia Ele se punha de joelhos E orava E dava graças Diante do seu Deus Como também Ele sempre fez Ou seja Esse era o seu costume Essa era a sua disciplina Esse grande homem Cheio de coisa para fazer Três vezes por dia Orava Com as janelas Voltadas para Jerusalém Observe Algumas coisas aqui Nos minutos que nós temos Ele não agiu De ignorância Porque ele não sabia Que tinham feito a lei Ele tinha pleno conhecimento Da lei E ele tinha pleno conhecimento Das consequências A consequência De eu ir orar Hoje É ser jogado Na cova dos leões Ele tinha isso Quando o Nanel Soube Que o documento Tinha sido assinado E ele era o grande O grande político Governante Ele sabia Que a lei Dos medos E dos persas Nem o imperador Poderia voltar atrás Quando ele soube Que já estava assinado Ele foi para casa Orar Como ele sempre ia Então Não se esqueça De que Daniel Estava à beira De ser promovido Ele já tinha Uma posição altíssima Mas como eu disse Eram 120 príncipes E esses 120 príncipes Se reportavam A três presidentes Só que Dari Tinha chegado à conclusão De que Daniel Era tão melhor Tão mais excelente Que Dari Resolveu Colocar Daniel Como o único presidente Seria a promoção máxima Seria Chegar perto De ser o imperador Do mundo Ele estava Para ser Promovido A lei Já tinha Essa posição alta Estava para ser Promovido O governante Principal De toda a Pérsia Pense nas racionalizações Que poderiam Estar na mente De Daniel A minha influência Se eu for governador De toda a Pérsia Vai ser enorme Eu vou poder ser Uma benção De Deus Na vida Dessas pessoas Eu vou Ó Quando a gente É A gente acha Que a nossa vida Vive A nossa carreira É o nosso Deus É o ápice Da minha carreira Imagine eu ser O governador Do mundo Eu posso fazer Mais por Deus Vivo do que morto O que utilidade Vai ter para Deus Eu ser comido Por leões Agora imagina A utilidade Para Deus E eu ser O governador Do mundo Eu vou poder fazer Coisas importantes A respeito De Deus Ou ele podia falar assim São apenas 30 dias Ora 30 dias Tem gente Que por lei nenhuma Fica 30 dias Sem orar Ou tem gente Que quase não ora Por que que eu 30 dias 30 dias Eu sou promovido 30 dias Eu sou o governador Do mundo Ele podia dizer Olha Isso é legalismo Essa coisa De ter que orar Mas a Bíblia Disse que ele Rejeitou Todas as racionalizações Ele conhecia A lei Ele sabia Penalidade Ele sabia Que não estava em jogo Não só Toda a sua carreira E cargo E poder E palácio Onde ele morava E riqueza Ele sabia Que estava em jogo A sua vida Ser jogada Diante dos leões Mas a Bíblia Disse que quando ele Soube Que o documento Foi assinado Ele foi orar Essa é a Essa é a vida Encharcada de Deus Que Deus quer De nós Você vê Quando um homem Teme a Deus Deus é o meu juiz Era o que o nome Dele queria dizer E a vida dele Era gritando Que isso era verdade Meu juiz Não é Dario Não é Nabucodonosor Em segundo lugar Ele podia ir Para um bosque Orar Podia ir Para os jardins Suspensos Da Babilônia Podia orar Num lugar Que ninguém visse Ele poderia ter mantido A sua vida De oração Sem colocar em risco A sua vida Durante 30 dias Mas seus inimigos Iam estar olhando Iam estar olhando Deus ia ser desonrado Ia ficar em vida Mesmo ele orando Não importa se ele estava orando Ou não estava orando As pessoas iam dizer Está vendo? Ele não orou A carreira dele É mais importante Que o Deus dele A carreira A vida dele É mais importante Do que Deus Toda aquela devoção Centrada em Deus Tinha um preço Sua carreira Sua promoção Seu dinheiro Então ele podia ir Para uma câmara interna Em segredo Na sua casa Mas ele foi Para o mesmo quarto Com as janelas abertas A Bíblia diz No segundo andar Na casa O mais visível De frente Para Jerusalém E não para o palácio Da Babilônia Porque se ele Orasse para o palácio Da Babilônia Alguém poderia dizer Ele está orando Ele poderia dizer Não, estou orando Para Dario Porque a lei dizia Que você não podia orar Para ninguém A não ser para Dario Não podia glorificar Se curvar Adorar A ninguém A não ser Dario Se você falasse Não, eu estava orando Para Dario A lei estava dizendo Eu estava obedecendo Então tudo bem Mas ele se virou Para Jerusalém Para ficar óbvio Que ele estava orando Para o seu Deus Como o texto diz Então Daniel não estava Apenas orando Contrário ao decreto Do rei Ele estava sendo Fazendo isso Contrário ao decreto Do rei Publicamente Nós diríamos hoje Que ele estava ostentando A posição dele Ele está fazendo Um ato de desobediência Civil Pública E ele está fazendo De uma maneira Pública Que a lei Não exige Ou seja A Bíblia não exige A Bíblia não diz Ele poderia dizer A Bíblia não diz Que eu tenho que orar Em público A Bíblia não diz Eu posso orar Em qualquer lugar Não tem uma lei Na Bíblia Que eu tenho que orar Para todo mundo ver Mas ele sabia Que estava em jogo O nome de Deus A glória de Deus E como ficaria evidente Para todo mundo Que um monte de coisa Era mais importante Que Deus Para ele Inclusive em sua vida Ele queria que ficasse Claro Para as pessoas Que ser o governador Do mundo Era muito menos importante Do que sua vida De oração E sua vida Com Deus Deus era o meu juiz É o que o nome dele Queria dizer Ele queria que ficasse Evidente Que todo o dinheiro Da Babilônia E a promoção E tudo que a família Dele poderia desfrutar Se ele Ele sendo Ele sendo o que ele era Já E ainda agora Sendo governador O presidente Sozinho Maravilhoso Que para ele Isso não tinha importância Em relação a Deus Então Em quarto lugar Ele não orou Uma vez só Ele orou De manhã De tarde De noite Três vezes por dia Ele ia se certificar De que não ia orar De madrugada Quando alguém Estivesse vendo Ele ia orar Como ele sempre fez Essa era a sua vida Comum Ele tinha essa disciplina Sendo governador Que Tomava decisões Importantes Diariamente Ele não disse para Deus Eu não tenho quase tempo De orar Ele encontrava Seu tempo Porque é assim Que a gente faz Quando algo É fundamental E as outras coisas São secundárias Minha carreira é secundária Ser governador Da Babilônia É secundário Tudo é secundário Minha vida com Deus Não é secundária Então Eu encontro tempo Para ela E quando ele orou Ele não usou palavras Vagas e ambíguas Para que Não só ele se direcionou Para Jerusalém Para todo mundo ficar Evidente que ele estava Orando para o Deus O seu Deus Mas ele não usou Uma palavra ambígua Inteligente Que quem ouvisse Quem estivesse Na casa dele Os serviçais Que ouvisse ele orando Ficassem confusos Se o que ele estava falando Era para Dari Ou para Deus A Bíblia disse Que ele dava graças Diante do seu Deus Não Dario E não Qualquer outra coisa Que pudesse Ser confundida Ao Deus de Abraão De Isaac De Jacó E três vezes ao dia Se punha de joelhos E orava E dava graças Diante de Deus Como também antes Ele costumava fazer O outro ponto É que ele Ele não mudou A maneira Com que ele orava Sempre Daniel não orava Três vezes por dia Quando estava com pressão Com problema Não, não Ele tinha uma agenda Enorme Apertada Mas ele orava Três vezes por dia Ele orava sempre Assim Havia Havia Essa disciplina E ele não cedeu As pressões Do grande Da lei De Dari Dos Medos E dos Persas E ele fez Exatamente Como ele sempre fez Havia muitas maneiras De orar Que Podiam não ser Detectadas Mas ele orou Eu diria Ousadamente Desafiadoramente E com a mesma disciplina Três vezes ao dia Agora O que nós devemos fazer Com tudo isso Queridos Daniel conhecia Muito menos de Deus Do que nós conhecemos Hoje Ele não conhecia O que Paulo disse O mistério Que esteve oculto Desde todos os séculos Em todas as gerações Mas que agora Foi manifesto Em Cristo Ele via tudo isso Como uma Uma nuvem Sem As implicações Profundas Que nós vemos hoje Então O que a gente Vê que a oração É um testemunho público Legítimo Devemos Procurar Que ela Encharque a nossa vida À medida que Nossa vida É encharcada Da visão De Deus Jesus disse Que você não devia Ficar em pé Como os hipócritas Nas sinagogas Nas sinagogas Para orar Ele não está falando Sobre não Não ter Os nossos As pessoas Não saberem Por exemplo Como sabiam na vida De Daniel Que a oração Era algo central Em sua vida Ele estava alertando Contra as pessoas Que sabem Que estão em um ambiente Em que orar a Deus Vai ser aplaudido E você vai ganhar Louvores E não sofrimento Ao se identificar Dessa forma Ou seja O desejo De ser elogiado Pela sua piedade Mas aqui Nós estamos Em um lugar Totalmente oposto Numa cultura Totalmente oposta Quanto mais Piedade Ou seja Quanto mais a minha vida Ficar evidente Para o mundo Que eu vivo Diante de Deus Meu casamento A minha visão Sobre sexo Casamento Dinheiro Poder Carreira É diante de Deus Menos Eu vou ser visto Como algo Maravilhoso E elogiado Pelo mundo Para Daniel Isso não faria Nenhuma diferença Não fazia diferença Então no contexto De Daniel Ele estava deixando Brilhar a luz Do seu relacionamento Profundo Com Deus Então para Daniel Isso era Tornar Deus glorioso E ele queria Que as pessoas Soubessem Que Deus era Muito mais glorioso Do que a carreira Que aquelas pessoas Estavam invejando Estavam fazendo tudo aquilo Para que ele não Tivesse aquele lugar Ele disse Essa carreira para mim Em relação a Deus Não é nada O dinheiro O poder Isso é Quando nossos corações Estão certos Ele está dizendo A glória de Dario É grande mesmo Ele é o imperador Do mundo Mas Ela não tem Nenhum peso Eu já disse para vocês Que glória Quer dizer peso Ela não exerce peso Sobre a minha vida A glória de Deus Exerce Ela tem peso Então a oração de Daniel É um testemunho Não só da glória de Deus Acima da glória de Dario Mas também o fato De que a vida dele Era construída Realmente sobre a oração Ele está fazendo Uma declaração Não apenas sobre Deus Mas sobre a sua relação Com Deus Deus é infinito E a minha relação Com ele É a relação De alguém Totalmente encharcado Com a sua Beleza Deus não teria mudado Se Daniel não ora Por 30 dias O que Deus ia perder Deus ainda seria Deus sem as orações De Daniel E Daniel ainda seria O governador Da Pérsia Do mundo O presidente Da Pérsia Mas o que teria sido Diferente É que os presidentes Os sátrapas Pensariam sobre A relação de Deus Com o Daniel Ficando evidente Para eles Que essa relação Não era a coisa Mais importante Na vida de Daniel Ele não podia Viver uma vida Em que as pessoas Achassem Que a sua relação Com Deus Não era a coisa Mais importante Para ele Ele era conhecido Como um homem Que viveu Para o seu Deus Viveu pela oração Cuja vida Foi construída Sobre oração E que em todas As coisas Que ele fazia Ao administrar Aquele grande império Ele fazia aquilo Sobre A submissão A Deus E a sabedoria De Deus E ele procurou Que ficasse evidente De que tudo Na sua vida Era porque Deus o conduzi E não porque Ele era muito sábio Muito esperto E melhor Então Outra coisa Que a gente vê Que a oração De Daniel Era disciplinada Irregular Quando chegou O momento De demonstrar Daniel não passou A ser um cara De oração De repente Daniel não tinha Que mudar nada Ele orava Assim todos os dias E você tem que lembrar Que ele saiu de casa Com 15 anos de idade Separado Da sua cultura Para estar imerso Numa cultura Antideus Então não fale Que nossa cultura É antideus Como desculpa Ele já orava Três vezes por dia Sendo um homem Super ocupado Com problemas econômicos Militares Políticos Então Será que não nos parece Estranho Que não haja disciplina De oração Em nossas vidas Será que não parece Totalmente O oposto A ideia De que a oração Acontece quando dá Que a gente realmente Chega no final do dia E chegou a conclusão De que aquele dia Passou muito rápido Nossas atribuições Eram muito grandes Então Se você falasse Olha Eu não oro Três vezes por dia Porque eu deixo Uma espontaneidade Então às vezes Eu oro cinco Às vezes eu oro quatro Mas não é isso que acontece Não é isso que acontece Na vida dos outros Ou nós temos uma disciplina O que acontece É o oposto Quem dera De repente Na vida de Daniel Você vai ver Aconteceram muitas coisas Espontâneas e incríveis Mas porque ele era disciplinado Em oração E não o oposto De repente ele estava orando Já velho E viu E viu Cristo Mas porque isso Foi desde cedo Como ele vivia a vida Quando você é um jardineiro Você planta E você faz De repente você pode dizer Poxa De repente surgiu Essa Essa orquídea linda As coisas acontecendo Mas você vê Fruto Fruto daquela constância E daquela disciplina Finalmente Eu quero encerrar Dizendo O que Pode ser um soco No nosso estômago Quando nós pensamos Em oração E quando nós olhamos Um homem Tão cheio De Tanto a perder Toda a sua carreira Toda a sua vida Da maneira mais violenta Possível Finalmente Fica evidente Para todo mundo Que a oração Era mais preciosa Que a vida de Daniel Basta pensar nisso Daniel sabia que A pena para ele orar Seria ser jogada Aos leões Ele não tinha Nenhuma Como não tinha Sadraque, Mesaque E a Bedenigo De que seria livre Como eles disseram Quando foram jogar Na fornalha Ó rei Nós não sabemos Se Deus vai nos livrar Ou não livrar Mas não importa Para nós Ele pode livrar Mas nós não sabemos Mas não importa Nós não vamos nos prostrar Daniel é a mesma coisa Ele não sabia Se Deus ia livrar Ele dos leões Ou não Isso significa Que a oração É mais importante Do que a vida A minha comunhão Com Deus Daniel está dizendo É infinitamente Mais importante Do que a minha vida E é muito mais Assustador Para mim Não estar diante De Deus orando Do que estar diante De leões Daniel prefere orar Do que salvar Sua vida Você pode dizer Isso hoje Eu posso Nós tivemos poder Não houve Daniel estaria Se colocar Se colocar Do lado Do lado De Daniel E dizer Para você fazer Eu parar de orar Você vai ter que me matar É a única forma Não há nada Nessa vida Que vai me fazer Parar de orar A não ser vocês Me matarem Então o nome de Daniel É Deus É o meu juiz Há A Completa Consonância Entre Essa declaração E como ele viveu Ele sempre viveu Diante de Deus Ele sempre queria saber O que Deus pensava Sobre as coisas E quando Ele sabia O que Deus queria Ele não ficava lutando Com aquilo Quando ele soube O que o rei assinou Ele foi orar Pai Nós te agradecemos Por esta manhã Que nós tenhamos Senhor Pai Um coração assim Não menos que isso Que nós não usemos A Deus O mundo cheio Nossa vida cheia Porque Senhor Deus A tua palavra Como nós olhamos Nesta manhã Nos mostra Como o tempo é Todos nós recebemos 24 horas por dia Deus Tu não deste Mais horas por dia A Paulo E não deste Mais horas por dia A Daniel Tu deste 24 horas por dia A todos os homens Desde que a história Começou E como nós usamos Nosso tempo Nos mostra Para o mundo Senhor Deus Nossa prioridade Que nossa vida Esteja encharcada De ti E que nada Senhor Pai Seja um preço Que nós achemos Sequer que deve Ser pensado A quebrar qualquer coisa Nesta vida Encharcada por ti Nossa carreira Nossos relacionamentos Nossas amizades Nosso qualquer coisa Que nós Possamos Senhor Pai Dizer como Daniel Para vocês Me fazerem Parar de orar E para vocês Fazerem algo Que toque Na centralidade Do que Deus É na minha vida Vocês vão ter Que me matar Que esse seja Nosso testemunho De que tua graça É melhor do que a vida Em nome de Jesus Amém queridos Amém O poder do pecado Reinou Inimigo de Deus Eu nasci Um miserável Só as trevas Aqui eu amei Nada em Deus Desejei ou busquei Trevas eu era Sim graça Eterna E soberana Me alcançou Chamou-me Buscou-me A graça Superabundo Nada em mim Para Deus Desejar Nada em mim Para Deus Ter prazer Trevas eu era Meu caminho Foi escuridão